Olá, povo de Deus sobre a terra! Aleluia! Eu sou bem-vinda, no nome de Jesus Cristo. Eu tenho um trem de prêmio todo dia, e o Senhor me deu uma palavra para a tua vida. Sim, é para a tua vida. É uma palavra profetica, porque você tem que pedir uma resposta ao Senhor. E o Senhor me envolve para te dar a resposta que você quer. O Senhor me envolve para te dizer que Ele não vai te esquecer. Por que você se sente como é isso? Por que você se sente como é isso? Oh, aleluia! O que Deus fará para você, meu irmão, o que Deus fará para você, minha sãã, o olho não tem nada visto, nem o olho não tem nada entendido. Sou prêmio para receber todas as boas coisas que vão vir da paz do Senhor por tua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Você sabe porquê? Porque Deus prepara de surpresas por ti. O que Deus fará, o que Deus fará, a inteligência humana, não será capaz de compreender. Não, não. Prende a posse de essa palavra. Prende a posse de essa palavra. Porque você dominerá sobre seus inimigos. Ah, sim. Todos que estão elevados contra você vão ir para terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque Deus te levou sobre a terra para ser vencedor, victorioso. Então, todos os peixes que Satan havia preparado para te destruir, Ah, lá-bas, eu sou de cantar a barracia. Elas vão ir para terra. Oh, aleluia! Aleluia! O inimigo será desacinado. Ele será desacinado. Será ele que vai ir para o piége que ele havia preparado para ti. Ah, sim. Para ter fisicamente, você parece perder as forças. Você pensa que a victória parece te desacinado. Mas eu vou te dizer algo. Segundo a palavra de Jesus Cristo, da autoridade que o Senhor me dá em este momento, neste momento para te falar. Aleluia! O Deus de Israel vai te dar a victória. E esta victória é iminente. Oh, aleluia! O inimigo, ele pensa de te acrase. Mas é o contrário que vai acontecer. Mon frère, ma soeur, leve-toi. Oh, aleluia! Começa a proclamer ta victória no nome do sonho de Jesus Cristo. Começa a vener o eterno. Começa a chanter de longe da alegresa. Porque o Senhor está te acrase. Porque o Senhor está te acrase. Oh, olha! o Senhor está te acrase. Porque o Senhor está te acrase. O Senhor está te acrase. O Senhor está te acrase. incapaz. E tu vai voar. E tu vai voar tes inimigos que tentará possível. Possible. Ele muda o governo. Ele muda as leis. Ele muda as voisins. Ele muda nos vidas par nos estávases. Ele muda o marido do marido. Ele muda do coro de homem. Ele muda do coro dos filhos. Ele muda Porque Ele é Deus E Ele fará o impossível Para te dar a victória Seja bem No nome de Jesus Põe a posse de esta palavra Porque a tua victória É iminente e ela chega Amém Aleluia